na internet. Usando a RSS, você fica sabendo imediatamente quando alguma novidade é publicada no site, sem que você tenha que navegar até ele. Qual é o segredo? Os sites de notícias, blogs, n tipos de sites oferecem... Quando eles oferecem a RSS, você consegue assinar e com a ajuda de um programinha ou de um outro site, você recebe todas essas notícias. Ou seja, tem 10 sites que todo dia você entra para ver notícias. Você não precisa mais de site em site. Você só acessa o seu programinha ou o seu site único, que é o agregador que a Ana já tinha comentado. E lá, você consegue ler todas as novidades. O RSS funciona de seguinte forma. Toda página na internet, eles geram um XML, que é um arquivinho texto bem simples. Nesse XML, o que acontece? Ele pede toda a formatação. Pede as cores, pede todas as filoninhas que a gente tem na página. E ele entrega no teu programinha de leitura apenas o título, o corpo do texto, foto, vídeo... Enfim, ele só traz o conteúdo mesmo. Eles vinculam o conteúdo no site original para te entregar isso. Então, todo site que tiver tijolinho laranja, esse tipo de logo, ou mesmo na barra do navegador lá no Firefox ou no Internet Explorer, onde a gente coloca aquele endereço, o http, dois pontos, barra, barra. Se tiver isso aqui no canto, é porque a página oferece o RSS e a gente tem como assinar isso e receber essas novidades.